E aí pessoal, beleza? Estou de volta para mais um vídeo, eu sou o Alex e hoje nesse vídeo eu trago para vocês mais uma análise completa de dois top aplicativos para ganhar criptomoedas, ganhar dinheiro em forma de criptomoedas. Então fiquem comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e no final do vídeo ainda tem um saque ao vivo para a gente saber juntos se eles estão pagando ou não. No final do vídeo também tem um momento da inscrito onde eu mando salve, tiro dúvidas, então fiquem ligadinhos comigo até o final desse vídeo. Já aproveitem, já se inscrevam aqui no canal, se você cai de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aí, aperta no sininho e cariba o teu like para dar uma força para o canal. Bora lá conferir? Bem pessoal, já estou aqui nos prints que eu fiz das telas iniciais dos aplicativos para mostrar para vocês como se cadastrar corretamente é igual nos dois, então vou mostrar apenas em um. A primeira coisa que vai aparecer para vocês depois que vocês instalarem e abrirem os aplicativos vai ser essa telinha para dar as permissões. Aí depois é só fazer o login com o Gmail ou então com o Facebook, só que tem que ser com o email que você já usa na carteira Coinbase, ou seja, você tem que usar aqui para fazer o login uma conta do Facebook ou do Gmail que seja com o mesmo email que você usou para cadastrar lá na Coinbase. A Coinbase, para quem não sabe, é uma carteira de criptomoedas que aceita várias criptomoedas, então se você não tem ainda uma carteira da Coinbase, você vai clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e vai se cadastrar na Coinbase com um email e esse mesmo email você já tem que estar usando ou no Facebook ou então na sua conta do Google, entenderam? Então tem que ser o mesmo email para que o aplicativo possa fazer o pagamento para vocês. Então pessoal, depois de fazer o login, você já pode começar a usar o aplicativo. Esse é o CryptoIn e os aplicativos dessa empresa, pessoal, geralmente são bem simples de usar, são joguinhos divertidos. Eles têm uma página no Facebook e às vezes, quase sempre, eles colocam códigos lá na página deles para a gente copiar e colocar aqui no aplicativo para ganhar mais pontos. E aí é só clicar aqui no Facebook e se você quiser, você já curte a página para acompanhar direitinho quando eles colocarem códigos. Aqui inclusive tem um código promocional que eles colocaram ontem, vou tentar colocar lá no aplicativo para ver se vai funcionar. Então vou clicar aqui no valor que eu tenho, abriu essa página e aqui está, código promocional. Vou inserir o código para ver se vai dar certo. ThanksForPlay5, parabéns, você ganhou 800 pontos através do código. Legal, né pessoal? Então já dá uma ajuda para a gente somar mais pontos aqui no aplicativo. O código, pessoal, ele pode perder a validade, ele tem um tempo de duração. Então façam isso de vez em quando, vamos lá no Facebook deles, eu estava com 5 mil e poucos pontos, já somou aqui, já fiquei com 6 mil pontos. E para ganhar mais pontos, a gente vai jogar o joguinho, é só clicar aqui nessa claquete. E aqui é um jogo da memória, pessoal. É bem simples, é divertido, mexe com a tua memória, com a tua mente. Eu não sou muito bom no jogo da memória, né? Mas também, como eu estou gravando, também dificulta um pouco. Pronto, 240 pontos a mais no meu saldo. E é isso, pessoal, o jogo é somente isso mesmo. Para ganhar mais pontos, também tem aqui, ó, ofertas. E também tem pesquisas. Pesquisas aqui da Polyfish. Eu confesso para vocês, você sabe o que é que eu falo mesmo, eu nunca fiz pesquisas aqui no aplicativo para ganhar pontos nesses aplicativos dessa empresa. Mas fica também a critério de vocês testarem ou não essa parte. Eu prefiro ir jogando joguinhos mesmo, nesse caso. E outra forma de ganhar pontos aqui é através das referências. É só clicar aqui no valor que você tem e clicar em Referrals. Vai aparecer bastante comercial, então fiquem tranquilos, porque isso é bom. Porque é um sinal de que o aplicativo tem condições de pagar. Aqui em Referências, você não é obrigado a convidar para poder sacar, mas ajuda bastante, sempre alavanca os ganhos. Eu já ganhei bastante referências pelo aplicativo CryptoRise, que é aquele outro vídeo que eu postei aqui no canal, então tem algumas referências aqui. E vocês vão ter um código, é só compartilhar o código de vocês nos grupos do canal, ou então aonde você achar melhor. Eu tenho essas referências aqui, pessoal, essa pontuação por referência, 15 mil pontos, porque esses aplicativos, esses três aplicativos dessa empresa, o CryptoRise, o CryptoWin e o CryptoFast, são conectados. Então o que você ganha num, aparece no outro. Então se você ganhou pontos nesse aplicativo aqui, que é o CryptoWin, essa mesma pontuação vai aparecer lá no CryptoFast, que eu já vou mostrar para vocês, e no CryptoRise, que eu já fiz vídeo e trouxe para o canal um tutorial, e vou deixar aqui na descrição desse vídeo, também nos cards e nas telas finais, para vocês conhecerem. Então tendo os três aplicativos instalados, você vai ter os aplicativos praticamente conectados, com jogos diferentes. Quando você enjoar de um jogo, você vai para o outro, enjoar de outro, vai para o outro. Então agora eu vou abrir o CryptoFast, e percebam que a mesma pontuação que eu tenho aqui, eu tenho lá no CryptoWin, que eu acabei de mostrar para vocês como funciona. E as funcionalidades do aplicativo são as mesmas, só o jogo que é diferente. Vou clicar para vocês verem. E olha só pessoal, é bem legal também. Eu acho até mais divertido do que o outro. Você tem que acertar nas moedas, nas criptomoedas, não pode acertar nos monstrinhos. Vejam que tem um tempo, e se você acertar nos monstrinhos, você vai ficando com um pontinho vermelho ali. Quanto mais rápido, melhor, porque aí você vai acertando, vai ganhando os pontos. 200 pontos mais no meu saldo. Então eu vou fazer o saque de um aplicativo, e ao mesmo tempo eu vou estar sacando de todos eles. Como eu falei para vocês, eles são conectados, eles são um complemento, cada um se complementa, e a pontuação é de um saldo só. Já o WeFast Free e o BeFast BeFree, são aplicativos separados. A pontuação que você ganha neles, é só deles. E eu também já tenho vídeos, sobre os dois aqui no canal, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, e nas telas finais. Eu estou aqui no aplicativo CryptoFast, para fazer o saque, eu tenho que ter no mínimo, 11 mil pontos. Eu ainda não tenho esses 11 mil pontos, mas, como eu tenho referências lá do CryptoRise, eu já tenho. Vou clicar aqui então na pontuação, vejam que eu tenho aqui 15 mil pontos de referências. Fico muito grato, já agradeço a todo mundo que tem colocado o meu código, porque você sabe, pessoal, aqui no canal eu sempre falo para vocês, que ninguém é obrigado a usar o meu código, ninguém é obrigado a usar o meu link. Entra pelo meu link, coloca o meu código, quem quiser, quem achar que é justo, colocar. Mas eu agradeço muito, para quem usou o meu código do CryptoRise, porque assim eu posso mostrar para vocês, se o CryptoFast e o CryptoWin, também estão pagando. Então eu tenho 15 mil pontos de referência, e 6.900 pontos, usando os aplicativos, jogando joguinhos. Então para sacar, depois de entrar nessa página, vocês vão ver que o e-mail da Coinbase de vocês, vai estar aparecendo aqui, clica nesse botão, Claim, e vai vir para essa página aqui, onde tem várias opções de criptomoedas. O legal desse aplicativo, pessoal, o diferencial deles, desses três aplicativos, é que você pode sacar na moeda que você quiser. Pode ser em USDC, pode ser em Bitcoin, pode ser em Ethereum, Litecoin, ou então XRP. Só que tem uma coisa muito importante, para vocês entenderem agora, prestem bastante atenção, por isso que não pode pular o vídeo, não pode sair do vídeo, antes de ver tudo direitinho. É importante entender cada detalhe, para não ficar nenhuma dúvida. Então antes de sacar, você tem que clicar em alguma dessas moedas, e você pode ver, quanto que você tem de Satoshis, clicando nessas moedas, porque os pontos, não são Satoshis, os pontos são apenas a pontuação, que você ganha com jogos. Vou clicar aqui em cima do BTC, e vejam, eu tenho 22.292 pontos, então já posso sacar, o mínimo são 11.000 pontos. Então esses 22.992 pontos, hoje são igual a 298 Satoshis de Bitcoin. Gente, o Bitcoin vale muito, e cada dia sobe mais. Vocês podem conferir o valor do Bitcoin no dia, entrando no site Bitcoin hoje. Vou mostrar para vocês, então, quanto que está valendo esses 298 Satoshis. Vejam o valor do Bitcoin hoje, 170 mil reais, uma moeda de Bitcoin. E o que é o Satoshis do Bitcoin? O Satoshis do Bitcoin, é apenas uma fraçãozinha, da moeda de Bitcoin, como se fosse os centavos, da moeda de Bitcoin. Então vejam aqui, os 298 Satoshis, que eu tenho agora, estão valendo 51 centavos de real. Não é um valor tão baixo assim, até porque essa moeda, ela varia muito de preço, e ela pode subir bastante, de uma hora para outra. Então é legal ir juntando essa moeda, na nossa carteira da Coinbase, e depois não formar dinheiro, para a nossa conta, ou então para o PayPal. Vou trazer ainda vídeos, sobre isso aqui para o canal. Mas tem outras opções também aqui. Se a gente clicar aqui no Ethereum, a gente vai ver que em Ethereum, essa mesma pontuação, a gente tem 4.520 Satoshis de Ethereum. Em Litecoin, a gente vai perceber, que a gente tem o valor maior. Então, esses 72.807 Litoshis, vai dar mais ou menos, o valor que a gente tem também em Bitcoin. O que o valor de pontos, vai sempre ser equivalente, em qualquer moeda. Vou colocar então, o valor aqui que eu tenho de Litoshis, e como vocês estão vendo, vai ser equivalente ao valor, que eu tenho de Satoshis de Bitcoin, 51 centavos de real. Tem também a moeda XRP, que é uma boa opção também, porque você ganha bastante, a quantidade dela, só que ela tem o valor no mercado, bem mais baixo do que as outras. Então agora, que vocês já entenderam bem, que o valor que você junta de pontos, é diferente do valor, que você vai sacar, eu vou fazer o meu saque então, em Litecoin, que é a minha preferência no momento. Mas fiquem à vontade, para sacar da moeda, que vocês preferirem. Aqui está escrito em inglês, esse valor, é apenas uma estimativa. O valor que você vai receber na carteira, pode ser um pouco diferente, ou não. Então já está aqui o meu e-mail, vou clicar em claim, você tem certeza, que quer sacar em Litecoin? Tenho sim. Não se esqueça, pontos, são diferentes de Satoshis. Mais uma vez, está falando aqui. E também aqui embaixo, está escrito, que para prevenir spam, você só pode sacar, de 3 em 3 dias. Eu vou fazer esse saque agora. enviado corretamente. Então já zerou meus pontos aqui, sinal que eu já recebi lá na Coinbase. Se eu olhar no Crypto Win, também vai estar zerado. E se eu olhar no Crypto Rise, também vai estar zerado. Porque eu saquei de um, mas como eles são conectados, eu saquei de todos ao mesmo tempo. Agora a gente vai conferir, se eu recebi esses Litecoins, aqui na minha carteira da Coinbase. Vejam que a Coinbase tem bastante moedas. E aqui está o Litecoin. Vou clicar aqui. E agora eu vou clicar aqui. E está aqui, pessoal, o primeiro pagamento aqui. Recebidos 72.709 Satoshis de Litecoin. R$ 51,00 de real. Veio direitinho, né pessoal? Recebi aqui a 1h50 da tarde, de 5 de julho de 2021. E agora então, eu vou falar um pró e um contra desses aplicativos, na minha opinião. O pró que eu vejo nesses aplicativos, é que os joguinhos são bem divertidos, bem intuitivos e fáceis de jogar para ganhar os pontos aqui dos aplicativos. E o contra que eu vejo, que não é bem um contra, mas é uma coisa que eu acho um pouco, às vezes, complicada para quem não entende direito de criptomoedas ou então mesmo do aplicativo, é que os pontos são diferentes do valor que a gente saca em Satoshis. E isso às vezes pode complicar na cabeça das pessoas. Mas eu entendo que é uma forma que o aplicativo encontrou para poder as pessoas ganharem pontos nos jogos e poderem trocar por qualquer moeda aqui dentro. Mas também não é uma coisa assim que vai atrapalhar o uso do aplicativo. Basta a gente entender como funciona e se a gente aceitar, achar que vale a pena usar. Fica aí o seu critério de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Então, pessoal, sobre os aplicativos, é isso. E agora eu vou para o nosso momento do inscrito de hoje. Então, galera, vamos começar mais esse momento do inscrito aqui no canal, porque todo inscrito tem o seu momento. Esse quadro eu criei para vocês conversarem comigo, para eu conversar com vocês. Então, deixem aqui nos comentários o salve de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, porque aí, no próximo vídeo, nos próximos vídeos, pode ser que eu responda a dúvida de vocês, eu mando um salve para vocês e converso com vocês. Então, deixem aí nos comentários. E hoje, eu vou começar mandando um salve para o Roberto da Silva Fonseca, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que disse que está bem frio no Rio de Janeiro e realmente está muito frio aqui ainda. Pessoal, como é que está aí na cidade de vocês? Deixem aí nos comentários. Um salve para você, Roberto, para todo mundo de Nova Iguaçu. Um salve também para a Onesi Mayumi de Macapá, Amapá. Super salve, Onesi. Um super salve para vocês que estão aí no Amapá, no Macapá, me assistindo. E ela falou que está muito quente, bem diferente do Rio de Janeiro. Um super salve também para o Lindobar MF, de Cuiabá, Mato Grosso, que falou que na cidade dele o frio já está indo embora. Aqui não, o frio está ficando. Por enquanto, pelo menos. Um salve também para o Jackson Senna, que carimbou um super like no vídeo anterior que eu falei sobre o Banco Next, sobre a promoção do Banco Next. E aproveitando, pessoal, esse momento, eu vou tirar algumas dúvidas também de algumas pessoas que me deixaram nos comentários do vídeo anterior que foi esse vídeo que eu fiz sobre o Banco Next. A primeira dúvida é do Diego Alves, que na verdade não é nem sobre a promoção do Banco Next. O Pinion e o Dinheiro na Nota ainda estão pagando? Os aplicativos continuam pagando sim, Diego. Um salve para você. Muito obrigado pela pergunta. E eles continuam pagando. Vou deixar, inclusive, os links dos dois tutoriais sobre esses aplicativos aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conhecer o que são aplicativos ótimos que estão pagando corretamente ainda. E a segunda pergunta é sobre a promoção do aplicativo do Banco Next, que eu trouxe no vídeo anterior. e quem está perguntando é do canal Vaquejada na Veia. Um super abraço para você. Muito obrigado pela pergunta. E a pergunta dele é essa, pessoal. Indicando um amigo, eu ganho 10 reais e ele ganha 10 reais? É isso? Ou só eu ganho? Só você ganha. Quando você indica naquela promoção do Next, só você que ganha. Só quem está indicando que ganha. Quem está sendo convidado não ganha nada, a não ser, é claro, ter os benefícios de uma conta digital no Banco Next. Mas a pessoa, se quiser ganhar alguma coisa, ela tem que convidar também. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Muito obrigado a todos que estão participando do Momento do Inscrito. Já deixei aí os comentários de vocês, as dúvidas, o salve. Porque pode ser que no próximo vídeo eu mando para vocês um salve também e converse com vocês. Também, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Gratidão mesmo. Já deixei um like aí, carimbo e um like de vocês para fortalecer o canal. Já se inscreve aqui e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Um super abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!